Vamos apresentar um interessante estudo científico publicado na Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, que estudou os profissionais aeroportuários. O estudo ocorreu em Bogotá, na Colômbia, no aeroporto Eldorado, com 212 profissionais, em 22 de março a 1º de junho de 2020, e tentou identificar o risco de transmissão da Covid-19. Todos os profissionais estudados, sendo que a maioria eram homens, entre 18 e 70 anos, e com o critério de que todos deveriam trabalhar em período integral no aeroporto, foram testados para a Covid-19 com o teste RT-PCR, que é o teste do cotonete, nós já fizemos alguns vídeos sobre isso no nosso canal, e o teste de sangue, o teste sorológico. Todos os indivíduos foram testados. E esse trabalho identificou uma incidência de 7,92% de indivíduos com RT-PCR positivo. O interessante dado desse estudo é que todos os indivíduos que testaram positivo estavam sem sintomas. O que fala da importância da prevenção do uso da máscara, do distanciamento social e do afastamento do trabalho quando esse indivíduo é testado positivo ou quando apresenta algum tipo de sintoma de síndrome gripal. Os indivíduos que testaram positivo para a Covid-19, nesses indivíduos, não houve relato de doença familiar. É o que é interessante. Outra coisa, outro ponto interessante que este trabalho apresenta é que houve um aumento da transmissibilidade, da chance de adquirir Covid-19, para os profissionais que tinham um distanciamento maior entre casa e trabalho. Então, os profissionais que ficavam mais tempo no transporte público tiveram 1,02% a mais de chance de desencadear a Covid-19. Sobre aeroportuários, nós entendemos que este, na nossa pesquisa, é o primeiro estudo que tenta reconhecer a chance de infecção de Covid-19 em aeroportuários, ou seja, indivíduos que trabalham no aeroporto. Na nossa pesquisa, este foi o único estudo que correlacionou uma epidemia, uma pandemia de Covid-19 com aeroportuários. Raramente os aeroportuários são levados em consideração para estudos sobre epidemia. E nós sabemos que essa é uma população que estará, está e estará envolvida em novas pandemias, em novos surtos, de novas doenças, como aconteceu no passado com a MERS, por exemplo. Como já dissemos, um dos pontos marcantes desse trabalho é que todos os indivíduos que testaram positivo para a Covid-19 com RT-PCR estavam assintomáticos. O que fala a favor da preocupação daquele portador assintomático que vai transmitir a doença sem saber que está doente, e o que fala a favor do uso dos equipamentos de proteção individual, da máscara, do distanciamento social e da higienização. Os indivíduos estudados relataram que 78% deles usavam máscara. Lembrando que, no período do trabalho, não havia ainda um consenso sobre o uso de máscaras, principalmente nos aeroportuários ou em todos os setores. Um dos pontos ruins desse trabalho é o número de profissionais estudados. Não houve o estudo com um número maior de profissionais ou com toda a equipe que trabalhava no aeroporto. Então, é um número de 212. Mas ele fala a favor de quais serão as medidas que nós vamos adotar para este público específico, para os profissionais que trabalham em aeroportos, já que com o aumento do número de voos, com a demanda aumentada nos voos comerciais, este trabalho nos faz pensar em quais serão as estratégias que nós vamos adotar para evitar a propagação de surtos, epidemias e até em pandemias, os profissionais que trabalham no aeroporto, já que, obviamente, eles estão em contato maior com indivíduos de todas as nacionalidades, indivíduos que possivelmente estejam doentes. É um estudo interessante. Obviamente, como o próprio estudo relata, novos trabalhos precisam ser feitos com relação a este público de aeroportuários nas pandemias, nas doenças infecciosas. A Covid-19 está aí e é importante que a sua organização continue se protegendo, usando máscara, lavando as mãos, distanciamento social, evitar aglomerações, para um trabalho seguro, evitando que as pessoas desenvolvam a doença, principalmente a doença grave. Nós não sabemos quem pode desenvolver a doença grave. Então, é importante que a sua organização se prepare para essa, principalmente se for uma empresa que trabalhe em um aeroporto, por exemplo. Baseado neste estudo, muitos outros virão e nós vamos começar a entender um pouco mais quais serão as contramedidas e estratégias que vamos adotar para o seu profissional que trabalha no aeroporto. Espero ter ajudado você, gestor. Espero que também tenha gostado do vídeo que fizemos para você. Muito obrigado.